O contato do bruxo em Velen seria Hendrick, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri. Porém, Geralt alcançou Hendrick tarde demais. A caçada selvagem o pegara primeiro. Ele encontrou apenas o corpo do espião. Apesar disso, encontrou suas anotações. Nelas, o bruxo descobriu que Ciri esteve lá como convidada do general local, o Barão Sanguinai, e que havia duelado com uma bruxa. Muito obrigado. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Incenso e uma chave antiga. O que será que ela abre? Erva doce, sândalo e alguma outra coisa. Açafrão? A CIDADE NO BRASIL Hã? Bem feia para uma boneca. Do tipo que a gente alfineta para machucar alguém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, tragam o manco. Acho que o manco está dormindo. Bem, acho que você vai ter que ir lá acordar ele, não é? A CIDADE NO BRASIL Um altar. Quer dizer que o fogo eterno chegou em Velen. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquei tão fodido uma vez que sangue saiu dos meus ouvidos. Tu, bravo. Parece que encheu a cara ontem de noite, também. GENTALHA Por tudo que é lado. CASTIÇAL DE MADEIRA HASTE QUEBRADA A parede tem uma cor diferente. Costumava ter alguma coisa pendurada aqui. Talvez aquela pintura é do tamanho exato. O barão e sua esposa parecem bem felizes. O que é isso? Ah, fico pensando quem é que teria o interesse de esconder esse buraco e o que há do outro lado. Flores frescas. Ele espera que voltem a qualquer minuto. Quanta esperança. A CIDADE NO BRASIL Hum, está ficando interessante. O pedaço de madeira parece com a haste daquele castiçal. Isso não é nenhuma coincidência. Hum, a briga pode ter acontecido aqui. É melhor procurar por pistas. Entalhes profundos, causados por um objeto pesado. Ah, o restante do castiçal. E manchas de vinho. Alguém quebrou uma garrafa. Teto-san. Sim. Irveluce, o cheiro ainda está vivo. Imagino para onde me levará. Mas que face fodida. Droga, a trilha terminou. Mas posso tentar achar outra coisa. Madeira de espruce. Tem cheiro de incenso de zimbro. Algum tipo de talismã popular, para proteção. A pergunta é, contra o quê? Acho que não vou encontrar mais nada por aqui. O que procura por aqui, andarilho? Já cansou de bisbilhotar? Encontrei uma boneca no quarto da Tamara. Me conte sobre ela. O que poderia haver de tão interessante uma boneca, bruxo? Parece que ela pode ter sido usada para algum tipo de magia negra. Onde a Tamara a conseguiu? Magia negra? Enlouqueceste? Eu que fiz para ela. Ela já tinha passado por quatro ou cinco invernos. Estávamos em Visma, em dia de comércio, e minha filha viu a feiticeira Atriz Mary Gold. Insistiu em ter uma boneca igual a ela. Eu não tinha dinheiro para um negócio daqueles. Então fiz a boneca com minhas próprias mãos. Isto, Atriz? Sem querer ofender, mas você não é muito habilidoso com as mãos, hein? Que tal pegares uns pedaços de madeira e trapos para ver que representação de uma mulher adulta conseguirias criar? Encontrei indícios de conflito no aposento. Você sabe algo a respeito? Conflito? Do que estás falando? Alguém foi atacado. Provavelmente sua mulher ou filha. Quem quer que fosse, tentou se defender com um castiçal. Deve ter errado o agressor e perfurado a parede no processo. Eles brigaram também. Eu não sei nada a respeito disso. Naquela noite, eu estava bêbado. Não me lembro de nada. Acordei e elas haviam sumido. Duvido que vocês fossem os únicos no castelo. Talvez um dos seus homens tenha ouvido alguma coisa. Eu perguntei três vezes àqueles bastardos se eles tinham visto ou escutado algo. Mas nada, nenhum deles. O patamar inteiro está cheirando a vinho. Sabe de alguma coisa sobre isso? Deve ter sido um dos rapazes. São todos uns beberrões. Oferece ervelúcia aos seus homens? Droga! Devo ter derramado. Havia dito que estava embriagado naquela noite. Qual o problema? O castelo inteiro cheira a vinho. Reconhece este armuleto? Hum... Sim. A Ana começou a usá-lo há um tempo. Alguma ideia de onde ele veio? Nenhuma. Tem alguma bruxa ou adivinha na região? Um curandeiro. O velho Ranzinza mora perto do ramo negro. E tem uma adivinha em Centro Bosque, mas não sei muito sobre ela, pois está aqui há pouco tempo. Se Ana fosse atrás de alguém, seria do curandeiro, não da mulher. A Ana tinha medo de estranhos e forasteiros. Talvez eu tenha que conversar com esse curandeiro. Conselho de amigo. Não é fácil falar com ele. Corre a boca miúda que ele matou o próprio pai com um machado quando era jovem. Depois ficou biruta. Agora dizem que ele vê fantasmas e disposou a própria cabra. Não estou interessado nos passatempos dele. Só quero perguntar sobre o amuleto. ...de uma boa foda. Sou todo ouvidos. O que tens para me contar? Não consigo parar de imaginar porque você fez um acordo com o povo de Nilfgaard. O que eu podia fazer? Rebelar-me contra eles e morrer como um herói? Foda-se a morte de um herói! Foda-se a morte! Prefere viver como um traidor? Não vai demorar muito para ninguém lembrar disso. Deméria não existe mais. Não sobrou nada para se trair. A guarnição local de Nilfgaard não parece tão forte assim. E daí? Mesmo que eu fosse atacar, cortá-los em pedaços, outros viriam em breve. Os cavaleiros negros vão inundar essa terra, tomar o controle. E não vai demorar. Tão certo como todos nós temos um cu, eles irão. Como você veio parar aqui? Só por curiosidade. Não é segredo. Eu era um soldado temeriano. Minha unidade foi esmagada no começo da guerra. Logo depois, perdemos esperanças de reagrupar, de repelir o inimigo. Os que sobraram vagaram para o norte. Outros desertores ou meramente homens quebrados se juntaram a nós. Éramos uma bola de neve descendo uma ladeira. Quando chegamos ao puleiro do corvo, eu já comandava uma força considerável. Só marcharam para dentro da fortaleza e ficaram à vontade. Com Nilfgaard avançando, o lorde local havia fugido, abandonando o puleiro. Assim que a guerra terminar e Nilfgaard vencer, os cavaleiros negros vão me dar um título. Toda conversa sobre um autodeclarado barão vai terminar. Soube de alguma coisa sobre bruxas em Velen? Eu não presto atenção às fofocas dos camponeses. O povo comum vê bruxas, bruxaria, demônios e sabe-se lá mais que porra pra todo lado que viram. Até mais. Mas que face fodido. Vai matar os monstros? Todinhos? Então você é Gretka. Sou. E você é Geralt. Como sabia? Porque você tem cabelo branco e um medalhão em formato de lobo. Siri me falou de você. Você e Siri conversaram um pouco, não foi? Conversamos. Ela disse pra onde estava indo ou que ela estava procurando por aqui? Ela disse que estava procurando por você e por uma feiticeira. Mas você está aqui, então eu acho que ela não te encontrou. Eu imagino se ela ajudou aquele amigo dela. Siri queria ajudar um amigo. Alguma ideia de quem era? Como assim quem? O amigo dela. Ela disse que ele estava em perigo e que ela tinha que salvá-lo. Você sabe onde a Siri está? Não. Certo dia eu trouxe o café da manhã dela e ela já tinha ido embora. O Baron me contou que ela tinha partido. Não perguntou pra onde ela foi? Perguntei. Mas ele disse que eu era muito nova e não iria entender. Siri me deixou um presente. Não diga. Sim, isso. Uma pedra verde. Que presente bonito. Esconda a bem. Não mostre pra ninguém. Ela vale muito. Obrigado, Gretka. Divirta-se. Mas eu não estou brincando. Estou ajudando. Cardo. Cardo. Carvalho. Geralt. Você e Siri conversaram um pouco, não foi? Conver... Ela disse pra onde estava indo. Ela disse que estava procurando por vo... Eu imagino se ela ajudou a... Obrigado, Gretka. Divirta-se. Mas eu não estou brincando. Vai matar os monstros? Todinhos? Então, um Siri esteve aqui. Um peão. O brinquedo de Gretka. Um peão. O brinquedo de Gretka. A obscuridade natural das maldições. Por Lydia van Bredefort. Uma dedicatória ao barão de sua mulher. Parece que tinham amigos importantes em Visima. E aí... Geralt! Você e Ciri conversaram um pouco, ela disse, eu imagino, parece familiar, mamãe onde você conseguiu isso? O quarto de Ciri. Ciri talhou-o pra mim, como uma vez eu estava triste. Tocamos algumas vezes em seu quarto. É uma pena que ela tinha que ir. Você sabe onde a Ciri está? Não. Certo dia eu trouxe o... Não pergunto. Ciri me dest... Não diga. Sim! Que presi... Obrigado, Gretka. Divirta-se. Mas eu não estou brincando. Estou ajudando. Vai matar os monstros? Seis. O que você está fazendo? Ei, moçada, o que está impaldando isso para encontrar aquela mulher? Que tal uma espiada em nossa pequena reserva? Conseguimos um estoque e tanto. Por que desperdiçar coisas tão boas em cabanas de camponeses? Me mostra o que tem aí. Até mais. Tchau. 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 Vamos lá. Sotaque interessante. Você veio de Skelling? Ar de Skelling. Passei toda a minha infância em Helmstein. Por que você foi embora? Sempre gostei de ferraria. Eu sentava aqui o dia todo, sentindo tudo. O calor da forja, o cheiro do aço quente, o som dos martelos batendo. Aos 17, meu pai disse que não tinha mais o que me ensinar. Me mandou para o mundo para eu aperfeiçoar a minha técnica. Alguns anos depois, tinha minha licença de ferreiro. Então começou a guerra e eu vim parar aqui. Cuide-se. Como posso ajudar? Não me importaria em dar uma olhada. Tchau. 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 Não me importaria em dar uma olhada. Estou procurando por alguém que possa fazer armadura para mim. Tem que ser de alta qualidade. Bem, eu faço isso há 20 anos agora. Sou mestre na arte até certo ponto, se é que eu mesmo posso dizer. É o que você acha? Não ouça o que ela diz. Ela anda meio brava recentemente, descarregando sempre que pode. Então, de que tipo de armadura estamos falando? Leve, mas resistente. Não pode impedir movimentação e eu tenho que poder vesti-la sem ajuda de ninguém. Isso é tudo? Tem certeza que não quer que ela se limpe sozinha? E que tal ela limpar a sua bunda depois de você cagar no mato? Soa ótimo. Pode fazer uma armadura assim? Não, mas encontre alguém que possa e eu falo com essa pessoa com gosto. Precisa saber de uma coisa quando o assunto é armadura. Se ela tem que ser resistente, não pode ser leve. Pode. Só precisa ter as ferramentas certas para isso. Ferramentas como a dos membros do clã de Todahawk usava em Udivik. Joana, já te disse várias vezes para ficar quieta quando eu falo com os clientes. Não deveria incomodar as pessoas com essas bobagens de lendas de Skellig. Não é uma lenda e não é bobagem. O meu avô ia para Udivik para comprar armadura. Ele disse que os Todahawk faziam as melhores. Quer dizer, até o ano passado, quando o gigante atacou a ilha deles. Os habitantes ou fugiram ou morreram. Mas a forja ainda deve estar inteira. Vale a pena dar uma olhada. Se eu achar as ferramentas, você faz a armadura para mim? Se você me trouxer as ferramentas, mas só se as trouxer. Essas lendas mencionam o local da forja? Sim. No lado norte da ilha, em uma caverna. O clã escavou uma rocha para construí-la. Procurarei pelas ferramentas quando for a Skellig novamente. Cuide-se. Tem olhos de gato. Pegar ratos também? Pegar ratos também. Pegar ratos também. Vamos! 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 O que foi tudo isso? O que aconteceu comigo nessa idade avançada? Um teto sobre minha cabeça recusado por um grosseirão simplório! Eu sou filha de um nobre! Meu irmão e eu, nós administramos a mansão por anos! O que aconteceu com ele? Um visitante chegou um dia, um andarilho, um caçador. Ah, não demorou muito para nos apaixonarmos e nos casarmos. Nos preparamos para sair da mansão. Meu irmão ficou ofendido e recusou a me dizer adeus. Depois de anos eu voltei, mas não encontrei nem sinal deles. O povo diz que monstros infestaram o nosso lar. Fizeram um ninho lá. Eu poderia cuidar desses monstros para você. Hum, você é um bruxo, certo? Nenhum homem comum ficaria tão ávido. Não se preocupe. Para mim dá na mesma, desde que você seja honesto. A casa fica a leste daqui. Leve essa chave. Depois que tiver expulsado as feras, procure por um baú. Meu tesouro, economias na verdade, são suas. O que vai sobrar para você? Um telhado sobre minha cabeça. É tudo o que eu preciso. E se for preciso, eu tenho outros bens de família para vender. Mas eu sei que vocês bruxos não trabalham de graça. Eu nunca poderia deixar você ir sem um pagamento honesto. Que os deuses te protejam! Ah! 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 Vamos lá. 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 O Irmão da Velha deve ser. Imagino que porta isso abre. Um diário um pouco desgastado. O Diário de Alguém. O Diário de Alguém. O Diário de Alguém. O Diário de Alguém já morou aqui antes. Dolores. Alguma coisa aqui. Um baú. 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 O que é isso? 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 O que é isso?